Olá quinto ano, tudo bem com vocês? Bom, na última aula de matemática nós aprendemos as regras para realização das operações de adição e de subtração com os números decimais. Hoje nós vamos aprender as regras da multiplicação e da divisão de números decimais. Vamos lá! A multiplicação e divisão com números decimais. Primeiro vamos relembrar a nomenclatura dos números decimais para ficar mais fácil. Vamos lá! A fim de facilitar as definições que virão a seguir, estabelecemos algumas nomenclaturas. O número decimal é formado por sua parte inteira e pela parte decimal. A parte decimal é formada, é organizada da seguinte maneira, décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo e assim por diante. Então veja o exemplo. Nós temos aqui o 2 na frente da vírgula, o verde. Ele constitui a parte inteira, ele é a minha unidade. Atrás da vírgula eu tenho 4, que é meu décimo, o 1, que está na casa dos centésimos, o 3 na casa dos milésimos, o 2 na casa dos décimos milésimos. Se tivesse mais, seria o centésimo, os milésimos e assim por diante. Vamos agora às regras para a multiplicação. Quando queremos realizar uma multiplicação de números decimais, nós vamos seguir três passos. Primeiro passo, contar a quantidade de casas decimais de cada número que está se multiplicando e depois basta somar cada uma delas para descobrir a quantidade de casas decimais no total. Segundo passo, ignorar as vírgulas ou a vírgula, caso somente um dos numerais tenha vírgula. E fazer a multiplicação normalmente como se fossem números inteiros. E terceiro passo, após encontrar o resultado da multiplicação, deve-se contar o número de casas da direita para a esquerda, na direção dessa setinha, ou seja, de trás para frente, até chegar o valor correspondente à quantidade total de casas decimais. E quando acabar a contagem, colocar a vírgula na frente do último número contado. Vamos ver isso na prática? Vamos usar esses três passos para realizar a seguinte multiplicação. Eu tenho 12 inteiros e 15 centésimos vezes 3 inteiros e 1 décimo. Vamos lá. Primeiro passo, contar a quantidade de casas decimais de cada número que está se multiplicando e depois basta somar cada uma delas para descobrir a quantidade de casas decimal. Então, olha o número. O 12 inteiros e 15 centésimos, ele tem duas casas decimais, o 1 e o 5. O 3 inteiros e 1 décimo, ele tem uma casa decimal, que é o número 1. Então, duas casas decimais mais uma casa decimal, ele tem três casas decimais no total, somando o primeiro número com o segundo número. Segundo passo, ignorar a vírgula ou as vírgulas e fazer a multiplicação normalmente como se fossem números inteiros. Então, aqui a gente finge que não tem vírgula. Então, 12 inteiros e 15 centésimos virou 1.215. E 3 inteiros e 1 décimo virou 31. Fizemos a multiplicação normalmente. Olha aqui. Multiplicamos o número pelo 1, deixamos a casa da unidade vazia, depois multiplicamos pelo 3 e realizamos a soma. Encontramos 37.665. Agora vamos ao terceiro passo. Após encontrar o resultado da multiplicação, deve-se contar o número de casas da direita para a esquerda, de trás para frente, até chegar o valor correspondente à quantidade de casas decimal e, quando acabar a contagem, coloque-se a vírgula na frente do último número encontrado. Então, anteriormente, no primeiro passo, nós vimos que somando as casas decimais totais do primeiro e do segundo número, nós temos três casas decimais. Então, vamos contar de trás para frente três casas decimais. O 5 é uma casa, o 6, duas casas, o 6, três casas. Contamos três casas. Agora é só colocar uma vírgula na frente das três casas. Colocamos a vírgula. Ficou 37 inteiros, 665 milésimos. Logo, basta seguir os três passos para realizar a multiplicação de números decimais. Vejamos um exemplo com o número inteiro. Aqui eu tenho três inteiros, 105 milésimos, vezes o 7. O 7 não tem vírgula, tia Fernanda. O que é que eu faço? Eu multiplico da mesma maneira. Primeiro passo. Vejo quantos números decimais eu possuo. Eu tenho no primeiro número três números decimais, que é o 1, o 0 e o 5. E no 7 eu não tenho nenhum número decimal. Então, 3 mais 0, 3. Beleza, eu tenho três casas decimais. Segundo passo. Ignoro a vírgula, fingo que ela não existe e realizo a multiplicação normalmente. Achei o número 21.735. E no terceiro passo, eu conto as casas decimais de trás para frente e coloco a vírgula. Então, aqui eu contei uma casa, duas casas, três casas. Coloquei a vírgula na frente da terceira casa. Ficou 21 inteiros, 735 milésimos. Então, multiplicação, regra para multiplicação de número decimal, moleza, certo? Vamos passar, então, agora para a divisão de números decimais. Para fazermos as divisões, é importante que as casas decimais sejam igualadas, completando com o zero quando necessário. Após, é só seguir os passos. Primeiro passo, igualar as casas decimais entre o divisor e o dividendo. Segundo passo, cortar a vírgula. Primeiro passo, igualar as casas decimais entre o divisor e o dividendo. Segundo passo, cortar a vírgula e realizar a divisão normalmente. Vejamos, eu tenho aqui 3 décimos dividido por 2 inteiros. Nós já vimos que se o número é inteiro, ele fica na frente da vírgula. Então, o 2, ele não tem casa decimal. Eu preciso igualar essa casa decimal. Como? Acrescentando o zero. Primeiro passo, igualar as casas decimais entre o divisor e o dividendo. Então, olha aqui, coloquei a minha vírgula e acrescentei o zero. Agora, os dois numerais possuem uma casa decimal, certinho. Segundo passo, cortar a vírgula e realizar a divisão normalmente. Então, cortei a vírgula. Quando a gente corta a vírgula, fica 3 dividido para 20. Então, o número 3 no dividendo é menor que o número 20 no divisor. Como é que eu vou dividir 3 balas para 20 crianças? Não, essa é a possibilidade. Então, para resolver, como nós resolvemos? Isso significa que nenhuma criança vai receber uma bala inteira. Ninguém vai receber uma bala inteira. Todo mundo vai receber um pedacinho. Então, a gente vai agora aprender a dividir os pedacinhos. Para isso, coloca-se o zero e a vírgula no quociente. Então, vamos ver aqui embaixo. Lá embaixo do 20, nós colocamos o zero e a vírgula, porque nós sabemos que ninguém vai receber um inteiro. E acrescenta um zero ao lado do dividendo. Coloquei o zero do lado do 3, ele virou 30. Agora, temos 30 dividido por 20. Podemos realizar a minha divisão normalmente. Então, 30 dividido por 20, nós temos 1, sobrou 10. Se sobrou 10, não dá para dividir 10 por 20. Acrescento outro zero. E assim, ele virou 100. Podemos continuar dividindo. Porque quando dividimos as casas decimais, nós podemos ir acrescentando zero para aumentar o nosso resto e continuar a divisão até que nós possamos chegar num número exato ou até que nós possamos chegar, pelo menos, até a terceira casa decimal. Nesse caso, nós já encontramos aqui o 5, que deu o 100 exato. Então, nesse caso, o resultado de 3 décimos dividido por 2 são 15 centésimos. Nós temos, isso significa que não temos aqui um número inteiro. Temos um número bem menor que o 1. Então, nós dividimos as casas decimais. Então, toda vez que o meu dividendo for menor que o meu divisor, eu coloco o zero e a vírgula no quociente. Depois, eu coloco o zero no dividendo para que ele seja aumentado. e depois eu realizo minha divisão normalmente. Vejamos mais esse exemplo seguindo os passos da divisão. Eu tenho 5 inteiros e 4 centésimos dividido por 2 inteiros e 1 décimo. Dessa vez, faremos a aproximação do quociente dando o segmento ao cálculo dos decimais, exatamente como nós fizemos naquela hora. Só que no cálculo anterior, o meu dividendo era menor que o meu divisor. Nesse caso, não é. Então, eu não vou precisar colocar o zero e a vírgula no quociente. Primeiro passo, igualamos as casas decimais. Olha aqui, eu tinha o 1, agora eu acrescentei o zero ao lado do 1. Agora, eu tenho duas casas decimais no dividendo e duas casas decimais no divisor. Segundo passo, cortamos a vírgula. Então, ignoramos a vírgula. Virou 504 dividido por 210. 504 é maior que 210. Então, eu não preciso colocar zero e vírgula no quociente. Eu vou começar a minha divisão normal. Achei o 2, que é quem chega mais próximo, é 210 vezes o 2, que deu 420. Sobrou 84. Na nossa divisão habitual, nós encerraríamos o cálculo aqui, porque 84 não dá para dividir por 210. Mas agora nós já sabemos que nós podemos ver os pedacinhos. nós podemos encontrar os decimais, o numeral que é menor que o 1. Então, para isso, o que fazemos? Por termos 84, que é menor que 210, colocamos a vírgula no quociente e o zero no resto. Agora, ficamos... O 84 virou 840. 840, sim, dá para eu dividir por 210. Então, nós podemos dar continuidade à nossa divisão. Então, agora nós continuamos com a divisão ali dos decimais. Encontramos o 4. 210 vezes o 4 dá 840. Então, cheguei na minha divisão exata. Logo, ficou 5 inteiros e 4 centésimos, dividido por 2 inteiros e 1 décimo, encontramos 2 inteiros e 4 décimos. Nós achamos a parte inteira e a parte menor que o inteiro. Se fosse dinheiro, nós achamos o real e os centavos. Não é verdade? Que é a parte menor que o real. Então, pessoal, a gente já compreendeu que a gente pode, sim, achar a parte menor que o 1. Então, nós podemos continuar essa divisão quando nós chegamos num resto que parece que não dá para dividir. Quando o resto é menor que o meu divisor, eu posso continuar essa divisão acrescentando a vírgula no quociente, o zero no resto e dar continuidade a essa divisão para aproximar o meu resultado a uma divisão exata. Beleza? Bom, espero que vocês tenham compreendido qualquer coisa. Podem chamar a tia lá no nosso grupo para tirar as dúvidas. E bom exercício, pessoal. Beijão. Bye, bye. Tchau. 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 Tchau.